Fala rapaziada, tudo bem com vocês, amigas e amigos pescadores? Estamos vindo aqui hoje para passar uma dica para vocês sensacional, o inverno chegou, os peixes de couro vão fazer a diferença, como por exemplo os pintados, as cacharas, pincaxaras. Vou estar passando uma dica para vocês hoje, a gente sabe que junto com o inverno chega a dificuldade de encontrar às vezes iscas vivas e nem sempre você vai estar encontrando minhocossu, piramboia, minhoca, que são iscas aí sensacionais para peixes de couro. Então qual vai ser a dica de hoje galera? A famosa salsicha, isso aqui galera salva pescaria, isso aqui no inverno para peixe de couro também é sensacional, infalível. Qual é o sistema, qual é a escaje, vou estar passando isso para vocês hoje e tenho certeza que assim como dá muito resultado para a gente aqui no nosso canal, vai trazer resultados aí sensacionais na pescaria de vocês, beleza galera? O sistema é bem simples, o anzolzinho direto na linha, certo? Um chinuzinho número 8, a gente está usando aqui ó, farpinha amassada e a salsichinha. Então o anzol direto na linha, sem chumbada, sem nada galera, só a linha saindo na ponta dela, o anzol e a salsicha. Qual é a maneira de escaje, a gente vai passar o chinuzinho aqui ó, numa pontinha dela, certo? A gente vai atravessar o anzol ó, até ele sair. Saiu essa pontinha aqui ó, a gente vai puxar ele todo para fora e a linha vai entrar ó, para dentro da salsicha. Isso aqui na pontinha dela ó. E a gente vai puxar ela para outra extremidade da salsicha e vai estar introduzindo um anzol aqui ó, no meio dela, na outra ponta. A linha vai ficar assim ó, meio erguidinha. A gente vai dar uma puxadinha ó, ela vai ficar rente com a salsicha e o anzolzinho fica aqui ó, bem rente com a salsicha também. Fica um pouco aqui de fora, mas não tem problema nenhum. Galera, isso aqui, os peixes de couro aí não aguentam, é jogar na água e tirar o seu troféu. Vou mostrar para vocês ali, outra dica muito importante, é na hora do arremesso. Já vi o pessoal tentando pegar peixe de couro com arremesso muito longo. Normalmente os peixes de couro comem bastante na beirada. Então fica essa dica aí para vocês. Vamos estar indo ali do lado ó, fazendo um arremesso, mostrar para vocês como a gente arremessa na margem para estar fazendo a captura desses peixes, galera. O arremessinho é isso aqui ó, um metro e meio, um metro da margem mais ou menos ó, na beiradinha ó. Arremessou, soltou ali ó, é só vir. Colocar aqui no descanso, certo? Aí você vem aqui ó, e libera a frição do equipamento ó. Para que hora que o peixe bate lá, a frição vai fazer isso aqui ó, certo? Vai correr, não vai travar. Então o peixe vai dar uma boa conduzida, vai dar tempo de você estar vindo correndo, fechar a frição, fisgar aí e confirmar seu troféu na ponta da linha. Daqui a pouco a gente volta com o resultado aí para vocês de mais essa super dica. A salsichinha aqui na beiradinha. Mas agarrou um bicho bruto aqui. Se liga! É galera! Você é louco, mano! Peixe bom, galera! Vamos fazer de tudo aí, para trabalhar certinho essa encrenca aqui. E tirar, mostrar para vocês aí. Vocês viram aí? Peixe de couro aí para mostrar para vocês. Mas bateu aqui na margem, não tomou nem conhecimento. Debaixo de chuva, afriar com a amostra. E aí ó, peixe na ponta da linha para mostrar para vocês. Como que é o nome do companheiro? Luiz. Seu Luiz aqui ajudando a gente. Gente boa demais, cara! Olha que coisa linda! Que foguete, rapaziada! Fica aí que eu vou fazer a liberação desse bruto e já volto aí para mostrar para vocês. Galera, se liga no foguete! Olha o torpedo passando aí na telinha para vocês aí de casa. Beleza? Isso é Juliano Pescarias, Parque Santa Clara, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tanque VIP sensacional! Olha que beleza de peixe! Um belo do pintado, cara! Isso é louco! O que esse peixe briga é sensacional! Vamos fazer a liberação dele aqui. Ficou por ali, ó! Vamos dar o bicho para a água. Obrigado pela briga! Vai lá dar alegria para outro pescador, vai! Bichão bonito, ó! Saiu de mansinho, bonito! Do jeito que tem que ser! Espero que vocês tenham gostado aí! Tamo junto, galera! Dicas do JP! Se inscreva no canal aí, deixa seu like, curte, comenta aí, compartilha e fala para a gente o que vocês querem ver de dica aí de pescarias aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto, galera!